Olá queridos alunos, queridos professores, estou de volta, sou a professora Francisca e hoje nessa aula de geografia vamos continuar falando sobre a interdependência que existe entre o trabalho humano realizado no campo e na cidade. Vocês viram naquela primeira aula, existe ou não relação entre os trabalhos que são realizados no campo e na cidade? Existe, não é mesmo? Tanto o campo precisa da cidade como a cidade precisa do campo, não é mesmo? Os produtos que são plantados lá na zona rural e falando em zona rural, olhem aqui que eu trouxe para representar a zona rural, o trabalho que é realizado na zona rural. Vejam só, quais serão os trabalhos que são realizados na zona rural? Você sabe? Ah, primeiro nós temos o trabalho com a agricultura, né, o plantio, com o plantio, né, com as plantações. plantações. Então, no campo, né, na zona rural, é realizado as plantações, então as frutas que nós comemos, né, que nós compramos aqui nas feirinhas, nos mercados, elas vêm, né, do campo, é lá que são cultivados, né, são cultivados, né, as plantações, tanto os grãos, como as frutas, verduras, legumes, não é mesmo? Isso na parte da agricultura, certo? Porque é na zona rural que nós temos uma grande, né, extensão de terra e lá dá para para cultivar a terra, para plantar, não é mesmo? E, observem aqui, olhem aqui, né, esta, assim, um mini arado, né, aqui é uma representação, um brinquedinho, que é, né, que lá no campo, esse é uma ferramenta, né, um maquinário, que é utilizado para arar, né, arar a terra, certinho? Então, vou mostrar aqui para vocês outro instrumento. Este daqui, apá, não é? É um instrumento de trabalho, não é mesmo? Olhem só. Este, estas representações aqui, ó, estes homens, né, eles estão com os instrumentos deles de trabalho, ó, está com, aqui, cuidando dos animais, né, esses daqui já estão preparados, né, para ir para as plantações, para cultivar as plantações, certinho? E também é realizado o trabalho de agropecuária, que é o trabalho com a criação de animais, tanto de aves, como de gado, ovelhas, peixes, isso mesmo. Então, é na zona rural que vem a maior, é da zona rural que vem a maior parte da nossa alimentação, não é mesmo? Isso mesmo, né, tudo que nós consumimos, como carnes, legumes, frutas, né, são cultivados, são, né, são, é um trabalho que é realizado no campo, isso mesmo. E temos aqui, vou mostrar a vocês, é, esta imagem de uma agricultura familiar, né, este é seu Alfredo. O seu Alfredo, ele trabalha no campo, junto com a sua família, eles cultivam, né, eles cuidam da terra, eles têm, né, algumas plantas, plantações, certinho? Então, o seu Alfredo, ele realiza uma agricultura familiar, ele tanto cultiva, né, as plantas, faz plantações para a sua subsistência, né, para se sustentar, como também para vender, certo? Mas é um trabalho mais manual, ele não utiliza máquinas, né, ele não tem esses equipamentos, né, de máquinas, mas ele também contribui um pouco da maneira, né, que ele pode com essa produção, né, de alimentos, né, ele realiza esse trabalho com a agricultura familiar, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês outra imagem. Esta daqui. Esta é a imagem, né, do seu Joaquim. Ele trabalha numa fazenda, mas ele trabalha operando máquinas, certo? Isso. Operando as máquinas, viram? Então, ele faz esse trabalho, né, ele opera essas máquinas, ele cultiva a terra, mas é de uma forma mais rápida, né, esse trabalho que ele realiza, porque ele utiliza as máquinas. Diferente do seu Alfredo lá, que não tem essas máquinas, né, ele faz tudo manual, junto com a sua família. Então, aqui, dá para produzir mais, porque ele leva menos tempo, né, com o cultivo das plantações, certo? Compreenderam? Isso mesmo. Então, essa é uma demonstração, né, do trabalho que é realizado na zona rural, certinho? É o trabalho com a criação de animais, com o cultivo das plantações, né, agricultura, certinho? É um trabalho cansativo, porque a pessoa tem que levantar muito cedo para cultivar a terra, para cuidar dos animais, né, muitas vezes trabalha de sol a sol, certo? Para conseguir manter, né, conseguir produzir, né, e vender esses produtos na cidade. Viram só como nós precisamos, nós que moramos na zona urbana, na cidade, precisamos muito do campo para sobreviver? Isso mesmo. E agora, a representação da zona urbana. Vejam só, aqui, né, nós temos hospitais, escolas, mas como eu falei para vocês, escolas também tem na zona rural. Só que na zona urbana, nós temos, né, maiores quantidades de escolas, consequentemente, maiores quantidades de professores. E vejam só, o fluxo, né, de carros nas ruas, então, nós temos os motoristas de ônibus, nós temos os terminais rodoviários, né, centros comerciais, certo? Os shoppings, para a gente comprar roupas, calçados, não é mesmo? Então, temos o que mais? Vários prédios, certo? Então, percebam a diferença. Mas, todas essas pessoas, todos esses serviços que são realizados aqui, eles precisam dos serviços que são realizados no campo. Isso mesmo, porque eles precisam dos alimentos. E os alimentos vêm do campo, certo? Então, aqui nós temos mercados municipais, indústrias, parques, prefeitura, certo? Restaurante. Então, existe muitos tipos de trabalho aqui na zona urbana, mais até do que na zona rural. rural, porque aqui tem, né, nós temos vários tipos. E na zona rural, nós temos só com a criação de animais e com a agricultura, né, nas plantações. Basicamente, são dois, mas nós temos também a péssica, que é realizada, né, na parte da zona rural, a criação de peixes, né. Mas, aqui na cidade, nós temos muitos serviços, muitos trabalhos. Mas, tanto a zona urbana precisa da zona rural para sobreviver, dos trabalhos, né, que são realizados, como a zona rural precisa dar dos trabalhos realizados na zona urbana. Exemplo, maquinário que precisa cultivar a terra, ela precisa vir na cidade para abastecer, né, para comprar o combustível, para colocar na sua máquina, né, para poder arar a terra, né, para cuidar da terra. Precisa vir também para comprar equipamentos, né, outros equipamentos, para comprar até sementes, né. E ela precisa dos produtos industrializados, porque lá no campo é plantado, é produzido a matéria-prima, certo. E aí, existe o comércio, certo, né, então tem essa relação. Aqui, a zona rural, ela fornece esses produtos, né, a matéria-prima para a zona urbana, e lá esses produtos são industrializados, então acaba que esses produtos retornam, né, aqui para a zona rural. Voltando à situação do combustível, por exemplo, o álcool. O álcool, ele é feito do quê? A partir do quê? Da cana-de-açúcar. E onde é que podemos plantar cana-de-açúcar em grandes quantidades? Na cidade, na zona urbana? Não, não é mesmo? No campo, então faz-se o plantio da cana-de-açúcar, né, indústria, aí, aí, vende-se essas canas, né, tem toda uma indústria, né, de álcool. E aí, é transformado lá na cidade, nas indústrias, em combustível, certo. Então, essa relação que existe, o campo, ele produz muitos produtos, né, produtos da parte da agricultura, na parte da agropecuária, né, que é a criação de animais, e a cidade presta outros serviços. E assim, um depende do outro, certinho? Por exemplo, no campo, né, na zona rural, nós temos hospitais? Não temos, não é? Às vezes tem alguma comunidade, um posto de saúde, né, mas não tem hospitais, né, como tem na cidade, na cidade, certinho? Então, deixa eu ver outra coisa, nós temos shopping, não, não é mesmo, o máximo que vai ter em alguma comunidade, assim, na zona rural, é um comércio pequeno, né, para vender alguns produtos que, por exemplo, o óleo, né, venda de óleo, de açúcar, esses produtos, né, que já passaram pela indústria, né, já passaram pela cidade, já foram industrializados, certinho? Então, compreenderam? Gostaram? Certinho? Entenderam bem como é que funciona essa relação de interdependência do campo, né, da zona rural e da zona urbana? Essa relação que existe entre os dois, né, cada um precisa dos serviços que é feito, que é realizado, né, no outro. Tanto a zona rural depende da zona urbana, como a zona urbana também precisa, e muito, muito, muito mesmo da zona rural. Então, eu espero você para continuarmos falando sobre esse assunto na próxima aula. Para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus